Educação inovadora, Learning World, em associação com o WISE, uma iniciativa da Fundação do Catar. Licenciados em STEM, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, também precisam de desenvolver a criatividade para serem verdadeiramente inovadores. Vamos ver como as artes podem ajudar. Anos de turbulência política no enclave da Somalilândia, no Corno de África, deram origem a uma pobreza generalizada. Promover a STEM pode ajudar a melhorar a situação, assim como bolsas de estudo para universidades estrangeiras. Vamos descobrir. O plano curricular na Escola de Abarço é uma mistura entre o da Somalilândia e o sistema norte-americano. As principais disciplinas ministradas aos 224 alunos são Matemática, Inglês e Raciocínio Lógico. Temos alunos que estão a participar em competições de falar em público contra crianças americanas que falaram inglês toda a sua vida. E estão a ganhar. Temos alunos em cálculo e em química que tiram 4 e 5 nos exames. Têm pressionado as escolas e impressionaram-nos a nós. Acho que uma das maiores vantagens para os alunos é que vêm aqui e têm um ambiente apenas em inglês nas aulas. Este ano, pela primeira vez, um aluno da escola foi demitido no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O objetivo da escola é enviar mais de metade dos finalistas para centros de ensino superior de prestígio em todo o mundo. Mubarak, o nosso primeiro aluno, foi para a Worcester Academy em Massachusetts há dois anos. Está no primeiro ano e definiu a Fasquia. Foi para a escola, mostrou a todos o que conseguia fazer e o que os alunos desta escola e deste país conseguiam fazer. Isso fez com que outras escolas, outras universidades, estejam dispostas a assumir o risco, porque não fazem ideia do que esperar de um aluno da Somalilândia. O sentido de fazer parte de uma família ganha vida na escola. Acho que, quando se formarem aqui, podem ajudar outras pessoas da região e podem ensinar o que aprendem a todo o país. Querem sempre ajudar, querem algo mais e isso é algo que hoje em dia não se vê muito nos Estados Unidos. Há crianças que só querem acabar e sair da escola. Conversei com os nossos alunos antes e acabar e sair da escola é a última coisa com que se preocupam. Procuram o que podem fazer na universidade e depois disso, todos querem voltar e ajudar o seu país. O enclave da Somalilândia é uma região numa luta pela estabilidade e pelo desenvolvimento na fase do pós-guerra. Entrar numa competição global como o International Genetically Engineered Machine, conhecido como iGEM, deve ser uma perspectiva assustadora. Qual é a sensação de estar envolvido num projeto vencedor? Fomos a França descobrir. Há alguns meses, uma equipa de jovens investigadores de todo o mundo decidiu participar num campeonato mundial de ciência organizado pelo famoso MIT em Boston. A ideia central é a luta contra a tuberculose. Eram químicos, biólogos, pessoas de economia, de tudo. Eram 14, de 9 nacionalidades. Foi uma boa mistura, diria. Todos tínhamos experiências diferentes e foi uma enorme criatividade. Porque logo que alguém dizia alguma coisa, pensava imediatamente noutra. Passamos muito tempo apenas a ter ideias. O conceito baseia-se em nunca dizer que uma ideia é má, mas a apresentar uma alternativa. Marguerite é especialista em design e vai ajudar os jovens cientistas a inovar. Pelo meio da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, introduziu as artes. O trabalho não é o mesmo que, enquanto designer, temos mesmo de nos envolver na sociedade. Perceber como as pessoas lidam com a tecnologia, como a vivem e a comunicam. E de repente o seu trabalho é criar essas tecnologias sem se preocuparem com o seu futuro. Sou uma ponte entre o mundo científico e as pessoas. Ela fazia perguntas muito relevantes, porque não tinha um conhecimento científico evidente. Houve projetos de co-construção. Ajudou-nos a moldar as ideias, tentando fazer o que é importante, o que encaixa numa coisa ou na outra. Algo muito importante para o rigor científico. Para o supervisor, esta é a prova que todos têm a ganhar com a partilha de conhecimentos. No futuro gostaria de ver um mundo em que as pessoas têm boas ideias, independentemente onde foram autorizadas a fazer investigações, só porque passaram três anos na universidade, num mestrado, etc. Poderiam estar ligadas diretamente com equipas em laboratórios académicos que estão interessados nas suas ideias e fazer projetos conjuntos. Construir ligações, construir um intercâmbio entre estas duas comunidades, isso seria a chave para o futuro. Enquanto isso, a equipa de jovens investigadores franceses está preparada para um novo projeto e a artista Marguerite está agora bem estabelecida entre os cientistas. Este é um exemplo como as artes desempenham um papel importante num projeto científico. José Salgado é outro exemplo extraordinário. Usa as artes e as ciências para despertar a curiosidade e envolver os jovens na STEM. Descobrimos mais no México. Trazer a magia das estrelas e dos planetas até às pessoas não é tarefa fácil, mas quando combinada com música e arte, o resultado pode ser surpreendente. As obras de arte são a paixão do astrónomo do planetário Edler em Chicago, José Francisco Salgado. As pessoas querem trabalhos que combinem diferentes disciplinas, se olhar para o passado, para os homens da Renascença. Da Vinci era engenheiro, cientista e artista. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que as instituições de ensino são concebidas quase para criar uma mentalidade orientada só para uma coisa. Queremos juntar a ciência e a arte, que não são mutuamente exclusivas. Através de parcerias contínuas com orquestras sinfónicas, músicos de câmara, compositores, artistas, cientistas, museus e instituições de ensino, a organização do astrónomo apresenta trabalhos multidisciplinares que ligam disciplinas como astronomia, fotografia, música e dança. Também faz parte do projeto Bailey Salgado, um conjunto audiovisual formado em 2010 pelo músico e compositor Tom Bailey. As pessoas podem ir a um concerto de ciência e sinfonia porque gostam do planeta, de música. Não são necessariamente entusiastas da ciência, mas depois de verem o filme ficam inspirados para saber mais sobre o que virão. As suas obras levam a uma maior exploração destas disciplinas e atingem um vasto público a nível mundial. A ideia é plantar a semente da curiosidade quando vão para casa, podem ler um livro ou visitar um centro científico local ou ver um documentário na TV e não ficarem intimidados pela ciência. É ciência apresentada de uma forma não intimidante. Em apenas três anos, Salgado organizou 90 apresentações em 14 países dos cinco continentes, levando a ciência e a arte a mais de 150 mil pessoas. Josephine Yamin publicou nas nossas páginas nas redes sociais que acredita que estudar as artes pode ajudar os alunos da STEM a desenvolver a capacidade de comunicação e o pensamento crítico. Concorda? Faça-nos saber. Até à próxima. Learning World em associação com o WISE uma iniciativa da Fundação do Qatar.